A Montanha Mágica de Thomas Mann, leitura, capítulo intitulado Número 34, ali na página 20. Logo à direita, entre o portão e o guarda-vento, achava-se a guarita do porteiro. De lá onde estivera lendo os jornais sentados em frente ao telefone, veio ao encontro dos recém-chegados um criado de tipo francês, vestido com libré cinzenta, igual a do homem coxo da estação, e conduziu-os através do vestíbulo bem iluminado, onde à esquerda ficavam os salões. Ao passar, Rascastorby lançou um olhar para dentro, notou que estavam vazios e perguntou onde é que estavam os hóspedes. — Cumprindo o repouso, respondeu o primo. — Fui dispensado porque queria receber você. Normalmente, também me deito na sacada depois do jantar. — Pouco faltou para que Rascastorby voltasse a estourar em risos. — Como? Em plena escuridão? Vocês ainda se deitam na sacada? — Indagou com voz vacilante. — Sim, faz parte do regulamento. Das oito às dez. — Mas venha agora ver seu quarto e lavar as mãos. Entraram no elevador, cujo mecanismo elétrico foi posto em ação pelo criado francês. Enquanto subiam, Rascastorby enxugou os olhos. — Estou todo moído e exausto de tanto rir, disse respirando pela boca. — Você me contou mil coisas estranhas. Aquela história da dissecação psíquica é o cúmulo. Por essa eu não esperava. Aliás, estou um pouco cansado por causa da viagem. Você também sofre com o frio nos pés? — Ao mesmo tempo sinto que me ardem o rosto e é bem desagradável. A gente já jantará logo, não é? Tenho a impressão de que já estou com fome. A comida de vocês aqui em cima é boa? — Caminharam sem ruído sobre a passadeira de fibra de coqueiro que cobria o corredor estreito. Globos de vidro fosco difundiam uma luz pálida. Uma luz pálida. As paredes, parecendo invernizadas, reluziam duras, revestidas de tinta a óleo branca. Surgiu então uma enfermeira de touca branca trazendo no nariz um pincenê, cujo cordão ela colocara por trás da orelha. Bom, pincenê, lembre-se que ao pé da letra, pincenê é beliscar o nariz, ou pinçar o nariz. Então aqueles oclinhos que você coloca aqui, né? Então, eles se chamam pincenê por causa disso, né? Eles pinçam o seu nariz e eles ficam fixos por causa do teu nariz e não tem hastes. — Estava claro que era protestante. Uma irmã sem vocação, muito firme, curiosa e irritada de tanto tédio que pesava sobre ela. Em inglês, esse curiosa... Porque, assim, estava claro que era protestante, uma irmã sem vocação, muito firme. Tudo bem. Curiosa e irritada de tanto tédio que pesava sobre ela. Curiosa e irritada de tanto tédio. Fica meio estranho, não sei se você concorda. Concorda? Curiosa e irritada de tanto tédio. Por causa do tédio, ela era curiosa. Bom, e aqui eu abro um parênteses, né? Você viu já nessas leituras que a gente fez que de vez em quando eu trago aqui a tradução do inglês, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou lendo A Montanha Mágica em inglês, mas toda vez que ou a coisa me parece meio obscura ou meio estranha ou suspeita, né? Eu sempre vou para a tradução. Tenho duas traduções em inglês. Eu também tenho uma outra tradução do português, mas basicamente é essa. É essa daqui. A tradução mais antiga é essa daqui. Essa daqui simplesmente foi revisada, né? Então, a outra tradução do português não nos ajuda muito. Então, voltando, né? Em inglês, eu encontrei, em outra construção sintática, né? A palavra restlessness, que basicamente é inquietação, desassossego. Ele foi usado como substantivo na versão em inglês. Então, não é que ela tinha curiosidade, ela tinha uma inquietação e um desassossego de tanto tédio que pesava sobre ela. Aí as coisas parecem que fazem mais sentido, né? Então, talvez, aqui, para dar certo com a sintaxe e a gente poder usar um adjetivo, eu usaria inquieta, né? Muito firme, inquieta e irritada. Em dois pontos do corredor, em frente das portas brancas, invernizadas e enumeradas, viam-se no chão uns recipientes grandes, bojudos e de gargalo curto, sobre cuja finalidade, Huskastorp se esqueceu de pedir explicações. Bom, isso daqui vai estar nas perguntas, então, se você ainda não respondeu e quer responder sem eu dar a resposta, então, seria ideal você ver as perguntas desse capítulo, né? Porque aí vai a resposta, né? Esses recipientes grandes, bojudos e de gargalo curto são escarradeiras, né? Lembre-se que todo mundo ali vai escarrar todo o tempo, né? Todo mundo tem problema de pulmão, né? Deixa eu só ver aqui. Então, na verdade, não que estava claro que ela era protestante, ela se parecia com uma protestante, uma irmã protestante. That is to say, e aí é como se o narrador falasse, ou seja, como que uma irmã protestante se parece. One working without vocation. Ou seja, eu sei que ela tem a aparência de uma irmã protestante, porque dá pra ver que ela estava trabalhando sem vocação. Perceba que é bem diferente de... Estava claro que era protestante, vírgula uma irmã sem vocação muito firme, né? A sensação explicativa no inglês é muito mais forte, né? Cuja finalidade, Huskastorp esqueceu de pedir explicações. Aqui está o seu quarto, disse Joaquim, número 34. A direita fica o meu e a esquerda mora um casal russo. Gente um pouco relaxada e barulhenta, diga-se de passagem. Mas não houve jeito de evitar isso. Bem, que tal lhe parece? A porta era dupla, de folhas superpostas, e no vão entre elas havia cabides. Joaquim acendera a lâmpada do teto, e sob a luz trêmula, o quarto se apresentou alegre e tranquilo. Com móveis brancos e práticos, os papéis de parede igualmente brancos, resistentes e laváveis, o linoleo limpo, cobrindo o soalho, e as cortinas de linho bordadas de maneira simples e graciosa, conforme o gosto moderno. A porta da sacada estava aberta, viam-se as luzes do vale e ouvia-se ao longe uma música de baile. O bom Joaquim colocara algumas flores num pequeno vaso sobre a cômoda. A época da segunda florada oferecia aquilégias e umas poucas campânulas, que ele mesmo colhera na encosta. Bom, é claro que aquilégias e campânulas são dois tipos de flores.